Salve, salve! Eu sou Eduardo Osório e hoje eu vou falar pra vocês do último e definitivo disco de estúdio do maior guitarrista de todos os tempos, a história do rock. Hoje a gente desembarca em Nova York, foi lá onde foi gravado e produzido Electric Ladyland, da Jimi Hendrix Xperia. O trio liderado por Hendrix tinha se formado em 1966, tinha ainda Mitch Mitchell na bateria e Noel Redding no baixo, além do Hendrix na guitarra e nos vocais. Eles já tinham lançado dois excelentes álbuns, Are You Experienced? e Axis Bold As Love. Mas eles já tinham atritos na banda e quando gravaram Electric Ladyland, esses atritos ficaram ainda mais intensos, principalmente por conta do perfeccionismo do Jimi Hendrix. E aí em 69, no ano seguinte a esse disco aqui, quando o Noel Redding descobriu que o Hendrix estava planejando aumentar o trio, expandir a banda sem o conhecimento dele, ele largou fora. O Hendrix seguiu tocando ainda com o Mitch Mitchell, mas por pouco tempo. Quando ele tocou no Filmor East, no Réveillon de 1970, o trio tinha Billy Cox e Buddy Miles. Jimi Hendrix é um dos tantos artistas da história do rock que morreram aos 27 anos de idade. Já o Mitch Mitchell morreu com 62 e o Noel Redding com 57. Electric Ladyland é um dos melhores álbuns duplos da história. Tem um rock cheio de psicodelia, bem característico, da Jimi Hendrix Experience. E também, claro, elementos do blues, fortemente influenciado pelo blues, com elementos funk também. Tudo levado ao limite. As composições são excelentes, as composições autorais e também tem ótimas releituras, inclusive uma das melhores releituras já gravadas por um artista de rock. Tem também muita experimentação com novas técnicas de estúdio, efeitos de guitarra e músicos convidados que engrandecem e enriquecem o álbum. O título vem da segunda faixa, que fala sobre um lugar onde teriam as Electric Ladies, que era como o Hendrix costumava falar ou chamar as mulheres com quem ele se relacionava. Então, numa tradução livre, Electric Ladyland seria a terra das mulheres elétricas. Electric Ladyland tem 16 faixas ao todo, quase todas elas escritas pelo Hendrix. O Noel Redding escreveu Little Miss Strange, que é a música única delas que tem o Redding cantando, e tem ainda duas releituras, uma do R&B Come On, de Earl King, e uma do Folk Rock All Along The Watchtower, de ninguém menos que Bob Dylan. E o Hendrix pega essa música e dá nova vida a ela, e em Come On ele traz uma versão bem mais acelerada, com uma pegada bem mais roqueira. Já nas músicas autorais, duas delas são instrumentais e bem atmosféricas. Já nas letras do Hendrix, que são 12, que ele escreve ao todo nesse disco, aparecem as mulheres, sempre místicas, misteriosas, mas nas letras também aparece o gosto e o interesse que o Hendrix tinha por ficção científica, como, por exemplo, na faixa Voodoo Child, que aparece em duas versões, uma mais longa, de 15 minutos, a maior música do disco, e também numa versão mais curta, que é a faixa que encerra Electric Leyland. E o Hendrix também se inspira em fatos para escrever suas letras, e aí ele fala sobre viagens, se inspira também em protestos, que ocorriam contra a guerra do Vietnã, e também sobre um show que foi cancelado por conta da chuva. Electric Leyland é o único dos três discos de estúdio do trio que foi produzido pelo Jimi Hendrix, e por isso é considerado também como, digamos, o álbum definitivo, a sonoridade que o Hendrix queria dar para a música dele. Até então, o produtor da banda era o Chess Chandler, só que ele já estava bem incomodado com o perfeccionismo do Hendrix, que queria gravar inúmeros takes de todas as músicas, até chegar no som que ele estava pensando para aquela música, além de outras manias dele. E aí, durante as gravações de Electric Leyland, o Hendrix chamou um monte de músico amigo para ir para o estúdio, e aí ficou uma cena caótica que o Chandler não aguentou, e acabou largando. E aí o Hendrix assumiu, então, a produção desse álbum. Eu falei na semana passada do Traffic, do segundo disco do Traffic, e três integrantes dessa banda tocam aqui com a Experience. Além deles, tem Jack Cassady, do Jefferson Airplane, tem Al Cooper, do Blood, Sweat & Tears, e ainda Brian Jones, dos Rolling Stones. E o Jimi Hendrix toca baixo em boa parte desse álbum, um álbum cheio de experimentação com novas técnicas de estúdio, os efeitos de guitarra, mas ele acaba tocando baixo, porque o Redding, que já estava quase saindo da Experience, já tinha montado seu projeto paralelo, e aí não estava com muito tempo para participar das sessões de gravação. E tem histórias sobre a capa e o encarte de Electric Laidland. O Jimi Hendrix queria que fosse uma foto do trio, foi tirada no Central Park, junto à estátua do Alice no País das Maravilhas. Mas a gravadora ignorou o pedido dele, e acabou produzindo essa capa aqui, com um retrato borrado dele, feito pelo Cal Ferris, numa apresentação em Londres. Isso a Reprise nos Estados Unidos. Na Inglaterra, quem lançou o disco foi a Track Records, e lá eles produziram essa capa aqui, com o fotógrafo David Montgomery, que além dessa capa também todo em carte, tinha 19 mulheres nuas. E o Jimi Hendrix não gostou da capa, inclusive muitos revendedores baniram o disco, por considerar a capa pornográfica. Além dessas duas, tem essa capa aqui, que foi produzida pela Barclay Records, que lançou o disco na França. Electric Leyland foi lançado em 16 de outubro de 1968, nos Estados Unidos, e foi um hit de cara, já no mês seguinte atingiu o topo da Billboard. Na Inglaterra, ficou em sexto lugar. Já com relação à crítica, ele dividiu um pouco opiniões. Teve gente que detonou o álbum, por ele ser muito bagunçado, ou denso demais, e teve gente que elogiou o disco, especialmente por conta do uso da gravação em estéreo, das técnicas de estúdio, dos efeitos de guitarra, e tem também quem tem elogiado a qualidade das letras do Hendrix. Com o passar do tempo, ele só foi ganhando mais respeito, e sendo admirado mais ainda. Hoje é um dos discos mais elogiados de todos os tempos, o terceiro daqueles lançados em 68. Aparece em muitas listas de melhores discos, é um dos mil e um discos para ouvir antes de morrer. Ele está disponível nas plataformas digitais, e agora, em 2018, vai sair uma caixa em comemoração aos 50 anos de Electric Leyland. E aí, além da remasterização, vai ter demos, outtakes, também vai vir com um documentário de 97 sobre a produção do álbum, e outros bônus mais. Ah, e ela vai ser lançada com aquela capa original que o Hendrix pediu lá no início de tudo isso. Bom, acho que não precisava nem dizer o quanto é difícil escolher uma música, uma faixa de destaque aqui de Electric Leyland, e eu normalmente prefiro destacar uma música autoral da banda em questão, mas, nesse caso, vai ter que ser um cover. O destaque é All Along The Watchtower, do Bob Dylan, o principal hit da carreira do Jimi Hendrix, mas porque ele pegou essa música, que foi lançada pelo Dylan em 67, no ano anterior, num disco chamado John Wesley Harding, e ele mudou a música, deu outra vida, conseguiu melhorar ela e tornar ela uma música própria, quase como se fosse uma música própria dele. O próprio Dylan fala que, quando ele toca essa música ao vivo, ele sente como se estivesse prestando um tributo ao Hendrix. Bom, pessoal, hoje eu falei sobre Electric Leyland, último disco da Jimi Hendrix Experience, que completa 50 anos de lançamento, agora, em 16 de outubro, o último e definitivo álbum da banda, que teve o Jimi Hendrix na produção, usando as técnicas novas de estúdios, efeitos de guitarra para aprimorar ainda mais, a magistral guitarra do Hendrix, um dos melhores álbuns duplos da história do rock. Se tu ficou afim de ouvir esse álbum na íntegra, é uma hora e quinze de muito rock, muito blues, muita música boa, só tu clicar no link que eu coloquei na descrição do vídeo. Tá certo? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho